A novela Ronaldinho Gaúcho, o Cracão, é do Flamengo. Meigo! Meigo! Tem gente que tá se rar... Solta o hino aí! É o meu maior prazer, vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Mengão, 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 uma vez Flamengo. Flamengo, o que que é, Timinho? Olha lá o Rinaldinho chegando, olha lá o Ronaldinho chegando, deixa eu ver. Que roupinha discreta, eu vou levantar, me dá mal aqui, rei, rei, me segura, me segura, que velha quando cai, fraturas múltiplas. Olha o Ronaldinho ali, eu quero ver. Tô achando ele até bonito. Depois que foi pro Flamengo, eu não vejo nem problema nos dentes, os dentes são lindos! dentes, dentes lindos, roupa de vanguarda! Tinha uma roupa, não é? Roupa bonita, de etiqueta. Lá vai ele, olha lá. Uma porrada de segurança. O que mais? Olha a grossura do colar. Ele miliciano assim, olha. Ele miliciano, miliciano adora um colarzinho desse, né? Onde ele tá agora, Tininha? Ah, ninguém acha, ele tá dormindo. Ele tá cansado, foi muita negociação, tratar de muito dinheiro. Eu espero que ele jogue tudo que sabe. Porque ele sabe muito. Ele sabe muito. Mas o problema dessas pessoas que são geniais, porque ele é um jogador genial. A pessoa que é genial, acaba achando que é um dom eterno. Não é. Uma garrafa de álcool, duas doses de uísque, derrubam o desempenho de qualquer atleta. Uma noitada, derrubam. No dia seguinte, ele não é o gênio. Ele é apenas um jogador comum e às vezes abaixo da crítica. Eu espero que ele tenha cabeça, cabeça pra fazer valer todo o talento que Deus lhe deu. E graças a Deus, agora está à disposição do Flamengo. O que que é? Ah, não era esse? Ah, foi só uma homenagenzinha? Então vamos ver o VT da contratação do Ronaldinho Gaúcho. Solta, Tininha. Sabe aquele último capítulo, recheado de expectativa? Finalmente foi ao ar. Passava da meia-noite quando a presidente do Flamengo anunciou o fim da história e fez um apelo à torcida. Flamengo pode comemorar. O Ronaldinho Gaúcho é nosso. Mas a forma da torcida retribuir é comparecendo ao estádio, comprando os produtos licenciados do Flamengo, é apoiando o nosso time, as nossas equipes, aonde o Flamengo estiver. E os flamenguistas atenderam. O vermelho e o preto ganharam as ruas. Tempo ruim só para os torcedores dos outros times. Para os rubro-negros está tudo azul, com direito à provocação e tudo. Alô, torcida arco-íris, a partir de agora vocês vão ter que aturar, hein? Ronaldinho Gaúcho agora é nosso. Ronaldinho passa a ser a maior contratação da história do Flamengo. O jogador vai ganhar mais de um milhão de reais por mês. Mas é bastante dinheiro, hein? Tomara que ele honre esse dinheiro que o clube está pagando a ele, né? Se ele quiser deixar 500 para mim, eu vou lá ficar ajudando ele a jogar bola também. Está tudo certo. Flamengo, a gente precisa disso, a maior torcida do mundo. E você é invejoso aí, não adianta, amigo. É fulmengão aqui, ó, cumpadi. E se Ronaldinho se apaixonar pela noite do Rio? Eu cansei de ver o Romário de madrugada, 3 horas da manhã na boate, chegar no dia seguinte e meter dois gols e o Flamengo ganhar. Já tem flamenguista sonhando com o primeiro gol de Ronaldinho. O Willis toca para o Maldonado, o Maldonado toca para o Botinéle, o Botinéle para o Ronaldinho Gaúcho e o Ronaldinho Gaúcho... Gol! Ronaldinho Gaúcho é o craque! Golaço! E quem sabe quem passou a bola para quem, porque só tem Ronaldinho Gaúcho, gente! Agora tem o Felipe, aquele que adora bater em mulher no gol. Então vai ser o seguinte, um faz de um lado, o outro defende do outro e dispensa os outros jogadores, tá bom? Eu vou chamar agora o Fernando César, está no nosso link, no aterro do Flamengo. Oi, Fernando! Tudo bem? Oi, Cidinha, tudo bem? Tudo legal? Médio! Por que, Cidinha? Porque eu estou caída. Você não está vendo que eu estou na cadeira, Fernando? Eu estou com um labirinto. É verdade. Não foi o Ronaldinho, não, né? Não, não! Não foi o Ronaldinho, não, né? Não, não! Você que deve estar arrasado, que você é vascaíno, né? Cidinha, eu estou cercado de flamenguista aqui, não fale isso, pelo amor de Deus! Mas é o seguinte, olha só, o Ronaldinho é muito legal para o Rio de Janeiro, torci muito para a contratação do Ronaldinho, porque ganhar do Flamengo, Cidinha, com o Ronaldinho é mais gostoso ainda, sabia? Agora, Cidinha, olha só, terminou uma novela... Não, peraí, peraí, terminou uma novela, começa uma outra, porque ninguém até o momento sabe como é que vai ser a festa de apresentação do Ronaldinho. Tem gente dizendo que vai ser no sambódromo, dirigente do Flamengo dizendo que vai ser na Gávea, o jogador pode desfilar em carro aberto aqui pela Zona Sul, até a Gávea, só no final da tarde, que a Patrícia Mourinho vai decidir, vai bater o martelo, como é que vai ser a festa de apresentação do Ronaldinho. Ao meu lado aqui, torcedores do Flamengo, tem uma bandeira bonita aqui da torcida jovem, eu vou conversar aqui com o torcedor para saber exatamente qual a reação da torcida do Flamengo pela contratação do Ronaldinho. Que o Ronaldinho é craque, ninguém tem dúvida, né? Agora eu te pergunto o seguinte, a noite do Rio preocupa? Para a torcida do Flamengo, acho que não, cara. O que está importando aí, o que o resto do pessoal mesmo, a torcida está falando, é que pode curtir a noite dele com disciplina, entendeu? Mas o que a torcida do Flamengo, o que está importando mesmo para a torcida do Flamengo é o que ele vai fazer em campo. O Ronaldinho preenche aquela lacuna deixada pelo Adriano? Olha, para alguns sim, para outros não. Mas claro que o Adriano vai ser o eterno imperador da torcida do Flamengo, entendeu? E melhor ainda os dois juntos, né? Mas a gente fica na guarda aí, entendeu? Mas o Ronaldinho é o Ronaldinho, né, bicho? Ok, então. Cidinha, está aqui a torcida do Flamengo já fazendo festa, pois não? É isso aí. Alô, galera. Muita festa pela contratação e muito juízo, Ronaldinho. A gente precisa de você inteiraço. Sabe aquela? Você jogou tão pouco tempo no Brasil, a gente só te viu jogando lá fora e na seleção brasileira com bons e maus momentos. Agora você está no maior time do país. Então é preciso que você mostre o serviço para os cidadãos brasileiros. Que você diga, olha aqui, ó, galera, vocês vão ver como é que joga esse craque brasileiro. Um beijo para toda a torcida do Flamengo. Eu vou cansar de tanto beijar a gente. Bom, depois da contratação do Ronaldinho, um torcedor muito gaiato me mandou um vídeo sugerindo uma nova aquisição para o Corinthians. O jogador está meio gordinho. Mas também isso não é novidade por lá, né? Além disso, ele é um verdadeiro fenômeno dançando. Vamos ver? Música Uma figuraça, gente, uma figuraça. Não precisa mandar para o Corinthians, não. Pode trazer aqui para o Rio que a gente assimila. Nós gostamos é disso. De gente feliz, de gente que gosta de viver, de gente que se expõe assim. Para um monte de gente, isso pode parecer ridículo para ele. É só um momento de alegria, ele não está nem aí para a barriga, não está nem aí para estar usando biquíni de mulher. Enfim, ele quer é viver.